Olá, hoje estamos aqui conversando com o professor Cláudio Mendonça, da diretoria do Andes, Sindicato Nacional, e vamos falar sobre os investimentos públicos em educação. Professor Cláudio, a Auditoria Cidadã da Dívida acabou de divulgar o novo gráfico do orçamento federal de 2019, executado, ou seja, o que foi efetivamente pago pelo governo no ano passado. Enquanto os gastos com a chamada dívida pública consumiram quase 40% dos recursos federais, ou seja, mais de um trilhão de reais, a área da educação, que é a área mais fundamental para a vida das pessoas, para o desenvolvimento do país, ficou com apenas 3,48% dos recursos federais. E ainda vimos que houve uma redução do volume de recursos para a educação este ano. E isso não é de hoje, não é mesmo, professor Cláudio? Isso mesmo. Os dados que a Auditoria Cidadã tem disponibilizado à sociedade brasileira nos ajudam a entender o quadro dramático da questão orçamentária. Quando analisamos o orçamento executado no período de 2014 a 2018, percebemos uma redução de 15% dos recursos para o ensino superior, redução de 19% para o ensino básico e redução de 27% para o ensino profissionalizante. Tudo isso está nos dados oficiais de SIAF. E isso continua. Em 2019, a previsão inicial de recursos para a educação era de quase 123 bilhões. Na LOA para 2020, publicado no Diário Oficial, essa previsão caiu para cerca de 103 bilhões. Professor Cláudio, de acordo com esses dados que o senhor nos lembra, só no último ano, então, comparando a previsão de recursos para a área da educação em 2019 com o que foi previsto agora na Lei Orçamentária de 2020, nós estamos falando de uma perda de quase 20 bilhões de reais? Estamos falando de uma redução dos recursos para a educação de quase 20 bilhões só esse ano, como você enfatizou. Essa redução vem na sequência de todas aquelas perdas que eu mencionei anteriormente. A situação é mais grave ainda, porque apesar de existir essa previsão já reduzida, o governo ainda determinou aos reitores das instituições federais de ensino superior, através do ofício 8, 2020 do MEC, o corte das gratificações dos servidores e o congelamento de recursos. Gente, veja só, a previsão orçamentária já está reduzida, já está aquém das necessidades da área de educação, mas pelo menos aquilo ali que está orçado está garantido. Aí o governo vem e recomenda, não, não gaste isso aí não, que está garantido. Não tem condição, não é, professor Cláudio? O sacrifício das áreas sociais só está aumentando Enquanto o privilégio dos gastos no sistema da dívida só aumenta, por exemplo, em 2019, conforme os dados do Dividômetro, divulgado pela ACD, pagamos R$ 2,8 bilhões por dia para a dívida. Várias medidas impostas pelo governo e andamento no Congresso prejudicam a sociedade e toda a economia do país. Isso, o senhor mencionou essas medidas todas no Congresso? Exatamente por isso que a Auditoria Cidadã, nos próximos dias, vai lançar uma grande campanha nacional, exatamente para alertar as pessoas sobre a inter-relação desse conjunto de medidas. Todos esses cortes que afetam as áreas sociais, principalmente educação, saúde, estão relacionados com essa privatização em massa que atinge setores da Petrobras, do Banco do Brasil, a Eletrobras, Correios, até a Casa da Moeda. O Plano Mais Brasil para banqueiros, porque ele corta em todas as áreas para sobrar mais dinheiro para a chamada dívida. O esquema fraudulento da securitização de créditos que rouba os recursos orçamentários. E a autonomia do Banco Central, que é um absurdo, que coloca o Banco Central acima de tudo e de todos. Todo esse conjunto de medidas favorece somente o setor financeiro, que não para de bater recordes. O lucro dos bancos bate recorde todo trimestre aqui no Brasil. Esse debate, inclusive da autonomia, está presente nas instituições federais de ensino superior. Tínhamos a garantia da autonomia pedagógica e a autonomia da gestão financeira, mas tudo isso está sob ataque. O programa do governo federal, intitulado Futurice, propõe, por exemplo, a substituição da autonomia da gestão financeira das instituições federais de ensino superior por, simplesmente, autonomia financeira, jogando a responsabilidade do financiamento para as próprias reitorias, desresponsabilizando o Estado, cada vez mais, pelo financiamento do ensino público. Pois é. Já no caso do Banco Central, o debate da autonomia é outro. A proposta é de liberdade total para o Banco Central atuar. E se as medidas que ele implementar derem errado, os diretores não poderão ser punidos, ficarão acima da lei e não pagarão pelos seus erros. É inaceitável esse privilégio das finanças, enquanto a educação é sacrificada, enquanto a população brasileira é sacrificada. Para as instituições federais de ensino superior, a defesa da autonomia pedagógica e de gestão financeira é o que garante a preservação do ensino público, gratuito e de qualidade social. Isso, isso é o que todos nós queremos, não é mesmo, gente? Acompanhe a página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br e conheça mais sobre esses assuntos que estamos falando nesse vídeo hoje. Muito graças.